Será que tem alguma outra câmera que pega ou essa é a melhor? Não, tem câmera de frente? Tem, tem câmera de frente. É porque essa foi a primeira que eu olhei, na verdade. Pode deixar, mano. Porque aí eu vejo... O cara foi muito louco, ele deu um tiro aqui de trás. Pois é, esse daí é... Pode deixar rolar. E todos param agora. Ah, o cara já tá longe. Olha lá, ele tentou ir na salinha, viu que não tinha entrada. Tem a toa lá na frente, viu que não... Ele saiu correndo. Não, já pegou o braço. Olha pra você ver. Aí ele vem assim mesmo, mesmo com o cara baleado, ele vem assim mesmo. Ele vem. O cara tá ali no cantinho, olha lá ele. Olha ele aí, olha. Olha ele, tá batendo vidro, olha. Ele achou que tivesse acertado...